Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Mãeusiaan p'evasi Ráhê s'abhi kho gai Rájnidhe Rájnid Mãe to rehti hou Mãe t'e re ráhô me Bihabar much ko ڑھo n'e ta Hirta raha hū Darwadar Milta nahi Tera nishan O ke juda Kab mai jiya Tu hai kaha Mãe kaha Tere yadu me Khoya rehta hū Mujh ko đtusti hai Tanha ia Yoooo I? 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 Eh? E? E? Eēh? E? É, é, é